É mentira, é mentira Fala pessoal, aqui é o Alves do canal Alves Fotodrona Seja bem vindo ao canal Olha só, dando uma volta aqui no centro Encontrei com esse amigo aqui Zé Malão aí, conhecido Fazendo uma campanha sócio-educativa amanhã Amanhã é o dia D da vacinação contra o sarampo E o sarampo, papai e mamãe Esse sarampo mata Então vacine seu filhinho Leve no posto mais próximo da sua casa Aí no seu bairro, entendeu? Valorize a vida Não vamos deixar que essa epidemia Pegue o nosso filhinho, não É papai e mamãe de Barbacena De todo o Brasil É Alves Fotodrona Sempre fazendo um trabalho bacana aí Eu tô até devendo uma visita A esse nosso amigo aqui Eu vou lá na casa dele Vou mostrar a simplicidade que ele é Mostrar o sítio onde que ele mora Vou tomar um café na cuia Na cuia não Na cuia, é no caneco No caneco com ele É, café com farinha Vou ficar de pé no chão junto com ele Se Deus quiser Aí eu vou tomar um café no caneco De pé no chão Vou ficar com ele Porque simplicidade mora no coração de cada um É simples E hoje meu amigo, eu vou te falar uma coisa Hoje é dia mundial também da amizade Então é mais uma pessoa que entrou na minha vida Você E eu falo pra todos Que tem aqui conhecimento com o Zé Malão E o Zé Malão também Vem aí Em todo o Brasil Toda hora Todo momento Eu desejo tudo de bom A cada um de vocês Que entrou na minha vida E participou E participa da minha vida Que tá no meu coração Desejo pra vocês Tudo de bom Que não perca A esperança Vai dar tudo Só felicidade pra vocês na vida Como é que é o nome do canal? E saúde Lá O Alves Alves Fotodrone Fotodrone Que isso E o Zé Malão tá aí na área Ajudando a criançada E uma campanha socioeducativa pra todo mundo Tá sempre fazendo uma campanha É só de frio O Zé Malão não dá depressão Porque ele anda de pé no chão E quando não tem carne Ele come anguco e feijão Olha o nome bonito do Zé Malão Tá vendo aí? É nóis Olha só E quando eu for lá Ele vai tocar uma sanfona pra vocês Vamos tocar uma sanfona Lá que eu faço um calango lá Bacana pra nós Ele faz um calango bacana É um repente Vai fazer um repente E de repente eu canto com ele também Se esse vídeo chegar aí a 5 mil 5 mil likes aí Eu quero ver aí pessoal Eu persisto de olhos abertos Nessa floresta sem fim O sabiá com seus versos Cantando dentro de mim Na minha infância sofrida Sofri na roda cantar Hoje na roda da vida Eu canto pra não chorar Aprendo cantar calango Aprendo calanguear A mamãe me deu uma coça Tá querendo me matar Me quebrou 5 costelas Tirou 4 do lugar A mamãe já tá banguela De tanto papai viajar Tchau, 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 tchau Eu moro lá na roça Meu rancho é pau em bira É um lugar muito gostoso E de lá ninguém me tira Quando tô aqui na cidade Me chamam de caipira Mas quando chega lá na roça Eu sou um doutor também Epa Aí pessoal, com essas palavras aí A gente vai ficando por aqui Curte o canal Compartilha com os amigos Se você gostou Vamos chegar aí a mil likes Estou aí com 850 Com esse vídeo bacana Com essa presença Esse amigo Zé Malão aqui De vamos que vamos Em todo o Brasil Barbacena, região Isso, fiz um monte de vídeo bacana Com o drone lá no São Antônio Das motos, moto e ação Assista o vídeo já pra vocês verem Assista o canal Aí, óbvio, as fotos, o drone E parabéns a cidade histórica De São João do Rei Nossa cidade vizinha aqui Do Campo das Vertentes O quarto restaurante popular Que inaugurou Esse prefeito Eu tá de parabéns Aqui é o Zé Malão de Barbacena Mandando os parabéns pra vocês aí Vocês merecem Essa cidade merece A cidade, essa simpática Cidade vizinha aqui Do Campo das Vertentes São João do Rei Parabéns a todos vocês aí Zé Malão de Barbacena E o Alves Fotógrafo aqui Isso, e se precisar De uns voos com drone aí Fazer um trabalho E a gente tá aí Então, pessoal Eu vou ficando por aqui É quem gostou Compartilha o vídeo aí Deixa aquele like bacana aí Se inscreva no canal aí Alves Fotodrone Como digo sempre Beijo no coração aí Fui Abraço aí A paz pra vocês também Uma tarde bacana, feliz E mulher Nunca perca a sua autoestima Você é super A paz pra todos Isso, valeu Forte abraço Fui